Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós vamos conhecer esse notebook da Acer, modelo importado, pouco visto no Brasil, que é o Aspire R, é um notebook que tem processador de sétima geração, no caso desse modelo aqui, está com o Win 5, e entre as suas principais características está o teclado retro iluminado, a sua construção toda em metal e a sua tela touchscreen. E claro pessoal, se você fizer isso daqui, ele vira um tablet, você pode utilizar ele como um tablet, bem interessante esse notebook. Mas vamos falar um pouquinho das características dele, aqui na tampa dele está escrito Acer, o logo da marca, aqui todo de aço escovado em cinza, muito, muito bonito, não dá para abrir ele com a mão só, tem que segurar a parte de baixo. É um notebook com a construção premium, muito premium, ele não é facilmente encontrado no Brasil, mas você consegue importar ele. Nós temos aqui para as conexões dele, uma trava de segurança, o plug do carregador, o carregador inclusive é de 45 watts, temos uma porta USB do tipo C, uma saída HDMI, dois USB 3.0 ou 3.1, aqui entrada e saída de áudio. Na frente nós não temos nada, além dos LEDs que ele está ligado e de carregamento da bateria. E desse lado aqui nós temos uma entrada para cartão de memória, você pode colocar o SD ou o micro SD usando adaptador. Temos aqui o botão de volume, volume mais e volume menos, ao contrário, volume menos e volume mais. Mais um USB e o botão de power, você liga ele por aqui, esse é o botão de power do notebook. As dobradiças dele são todas em metal, uma construção muito boa, ela é muito rígida, é um material que não enverga com facilidade, muito rígido. E a tela dele tem uma qualidade excelente, muito brilhante a tela. Eu vi no site oficial da Acer que essa tela aqui é uma tela IPS e realmente ela tem uma qualidade boa. Não é tela fosca, é essa tela mais brilhante mesmo, mas muito boa. Aqui é uma câmera, não sei se vocês vão ver aqui, mas tem uma câmera aqui que é 720p. Dois alto-falantes aqui na parte de baixo e o logo da Acer aqui no meio. Ele tem essas bordas mais grossas, mas é característicos de notebook que tem o touchscreen na tela, assim como esse. Olha lá, tem o touchscreen, você consegue fazer a rolagem aqui das páginas, você consegue fechar aqui com os cliques, consegue abrir aqui. Eu não sei como é que abre, eu acho que é dois cliques, mas enfim, não tem muita prática com notebooks touchscreen. Mas touchscreen, né? Vocês veem que é touchscreen. Apesar de ser uma coisa que eu não acho tão útil, mas quando você dobra ele para trás ele vira praticamente um tablet. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Nós temos aqui embaixo um touchpad relativamente grande, para a geração era grande, hoje em dia é normal, tem maiores. O teclado dele é um teclado padrão americano, acho que é americano esse daqui mesmo, americano. A distração dele é muito boa, né? E o detalhe mais importante tem a retroiluminação. Você consegue aí, então, digitar no escuro, enxergando perfeitamente as teclas. O aspecto dele, quando você pega nele, nessa carcaça de baixo, que é também aço escovado, é um aspecto de premium mesmo. Ele é muito rígido, né? Um aço escovado muito, muito bom. Agora que abriu aqui o negócio que eu pedi para abrir. Tem também o teclado numérico ali. Então, bem bacana esse notebook. Problemas desse daqui, ó. Vou mostrar as configurações para vocês, mas já vou adiantando. Aqui na parte de baixo dele, a base é em plástico, mas tem um aspecto emborrachado. Quatro pezinhos de borracha aqui, né? Perto das dobradistas. E alto-falantes estéreo. Inclusive, ele tem um som muito bom. Algumas entradas de ar aqui para o arrefecimento do notebook. E a gente colocando ele aqui no modo tablet, ele desativa o touchpad e também o teclado. Então, você teria que fazer a digitação aqui pela tela. E você também pode mudar para o modo tablet, né? Para a versão do Windows ali, que fica com a Windows 8, né? Essa versão tablet mesmo. Se você quiser digitar na tela, é só você clicar no campo que você quer e vir aqui no canto e adicionar o teclado para você poder iniciar a sua digitação. Vamos esperar um pouquinho, eu não abriu ali. Mas agora eu posso digitar normalmente aqui, ó. E vai aparecer tudo ali que eu estou digitando, ok? Então, bem simples, bem fácil. O touch dele é bem responsivo. Você faz um gesto aqui, ele já responde imediatamente. O que limita um pouco a velocidade desse touch é a velocidade do próprio notebook, que é um pouco limitada. Olhando o notebook aqui na parte de dentro, nós vemos que ele tem aqui instalado uma memória RAM de 4 GB e tem mais 4 GB que já está embutido ali, soldado à placa-mãe. Ou seja, você consegue colocar mais uma memória aqui de 16 GB e fazendo 20 GB no total desse notebook. Então, ele já está em Dual Channel, ok? Aqui, um HD da Wester Digital de 1 TB, o que é um problema que deixa ele bem lento, tá? Então, colocando um SSD no notebook desse, que inclusive, como eu falei, vou mostrar para vocês, ele tem um slot NVMe aqui, ó. Dá para você colocar um NVMe geração 2 aqui, que tem uma velocidade aí de uns 1500, 1600 MB por segundo, que vai deixar ele muito, muito mais rápido. Então, vale a pena fazer o upgrade. Nós temos aqui uma bateria, né, que dura aproximadamente 4 horas. É uma bateria de 4 células, que, né, se você colocar no modo de economia de energia, você consegue um pouco mais de duração dessa bateria. Só que a gente sabe que aqui já está usado, né, pessoal? E, como já tem tempo que está sendo utilizado, a bateria já está bem fraca, dura bem menos que quando nova. Mas, enfim, esse é o interior desse notebook. Aqui na tampa de baixo, nós temos um modelo certinho dele, que é esse daqui, ó, o R5-571T-57Z0. Esse é o modelo exato desse notebook. Como nós podemos observar aqui no sistema, nós temos o Windows 10 Home, né, como sistema operacional. Esse aqui é o modelo dele certinho, é o modelo Aspire R5-571T. Temos um i5-7200U, modelo ultra portátil, né, então consome bem menos energia. Se eu não me engano, esse processador, apenas 15 watts de consumo máximo. Memória RAM instalada. Nós temos 8 GB, sendo 4 GB em um pente de memória RAM e mais 4 GB já soldados à placa-mãe. Aqui em device manager, né, está tudo em inglês esse negócio, a gente passa para o português, que eu não sei falar inglês, não. Mas, enfim, temos aqui o processador, como eu disse, apenas dois núcleos. É um dual-core, né, com 4 threads. Esse processador conta com 512 Kbytes de cachê L2 e 3 MB de cache L3. As memórias, como vocês veem, estão trabalhando em 2133 MHz. Aqui está falando que são 4 slots, né, 2 de 4 usados, né, mas não é não, é apenas 2, né. Um slot já é ocupado com a memória RAM soldada, a placa-mãe, e o outro slot é aquele que vocês viram aí. Para GPU, nós temos 4 GB compartilhados de memória de vídeo total, né, e que é da geração respectiva, o Intel HD Graphics 620. Esse aqui é um notebook que dá para você fazer tarefas básicas tranquilamente, dá para você rodar uns joguinhos leves aqui, sem problema nenhum, né. Dá para você consumir muito conteúdo com esse laptop, porque, né, apesar de ser um laptop funcionar como um laptop, ele também funciona como um tablet. Então, é bem mais interessante o uso dele. Quanto custaria um laptop desses? Pelo uso dele, pelo formato dele, eu consegui um anúncio no Mercado Livre, o cara estava pedindo R$2.800, mas acho que não vale, acho que valeria pagar no máximo os R$2.000,00 nesse notebook, dando em conta a construção prêmio dele, o teclado retroiluminado e o touchscreen. É o que eu pagaria, talvez valha um pouco a mais, né, mas eu não tenho tanto conhecimento, já que é um modelo não tão comum no Brasil, então, isso aí é o que eu acho que vale. Então, assim, se você encontrar aí, considere pagar aí uns R$2.200,00, R$2.200,00, que eu acho que ele vale tranquilamente. O upgrade que a gente poderia fazer nesse notebook para deixar ele bem melhor, vocês viram que ele é bem lento para abrir as coisas, seria justamente trocar o HD por um SSD, já daria um fôlego muito maior nesse notebook. E detalhe, eu colocaria o NVMe, como eu mostrei para vocês, ele tem um slot NVMe, então seria bem mais rápido que colocar um SSD comum. Então, às vezes, nem trocar, né, colocar só NVMe, instalar o sistema no NVMe e deixar o HD como secundário só para guardar arquivos. Então, é isso aí para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse notebook topzera, né, para mim é um notebook bem premium mesmo, gostei bastante dele. Se o dono me vendesse barato, eu teria coragem de comprar ele com certeza. Mas, enfim, é isso aí para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a próxima, pessoal. Valeu!